Alô galera, bom dia, retomando aí com força os nossos cursos, gravando essa aula para vocês do curso de Hash Data Ware completo, falando um pouco sobre o Data Tables que tem no CRUD vou mostrar um pouquinho de uma aplicação que eu fiz para um cliente, tá? Esse meu cliente ele trabalha com vistoria para seguradoras e aqui é uma base fictícia que eu vou mostrar para vocês vejam esse Data Tables aqui que ele vai trazer algumas informações de veículos importados, né? como eu disse é uma base fictícia, a base oficial deles eu troco em produção então está aqui para vocês, eu vou mostrar um pouquinho do Data Tables e explicar ele um pouquinho, tá? essa base tem 4.2 GB, é uma base muito grande mas Hash Data Ware é Hash Data Ware, não tem jeito para vocês é o melhor nessas coisas, então ele funciona muito bem inclusive com Web Pascal, vejam que a velocidade que vocês viram ali foi de 1.398 registros mas com, além da velocidade, vocês tem validações que eu fiz reparem o Data Tables que ele já tem algumas opções já pré-prontas nele, como pesquisas aqui eu adicionei no Data Tables algumas coisas bem legais igual imprimir PDF do Data Tables, vejam que ele vai gerar um relatório dos dados para a gente em PDF veja aqui que ele até gerou, vou mostrar para vocês aqui só para vocês terem uma noção, está aqui, ok? então vocês estão vendo aqui um relatório gerado direto do Data Tables reparem que aqui tem dados que não está aparecendo nada, por quê? porque não tem avaria, igual está aqui, quando tem avaria, vejam que tem um botão aparecendo aqui na coluna de imagem, que vocês clicam, ele vai aparecer para vocês aqui um modalzinho vindo com a foto que foi tirada do meu sistema coletor em FMX para eles então está aqui, o download da imagem, vindo direto disso daí também que é bem legal para vocês isso aqui é tudo feito em Web Pascal, tá gente? todas essas opções, vejam aqui que tem as opções a escolher então vocês tem aqui tipos de transporte, vou escolher um navio aqui só para vocês verem, olha lá, ele já traz aqui a lista de acordo com o navio o data, vocês vão ver que ele tem aquele calendáriozinho para vocês escolherem, as combos totalmente funcionais tudo baseado no nosso CRUD de exemplo que está aí então para vocês virem aqui, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse Data Table e justamente sobre o botão que existe no Data Table que é igual aqui, que vocês podem chamar um recurso na forma que vocês quiserem então se eu quiser editar um registro, incluir essas coisas assim vocês podem colocar um botãozinho na linha que vocês querem do Data Table esse aqui, como eu disse, é uma aplicação prática já funcional em um cliente meu e eu vou mostrar para vocês no nosso CRUD esse é o nosso CRUD de exemplo, vejam aqui o Web Pascal Server vejam aqui que no meu context rules, no index dele, vejam aqui, no include scripts que eu coloquei isso aqui embutido, poderia ser um arquivo mas está direto embutido dentro do nosso Web Pascal exemplo então, vejam aqui que tem uma função JavaScript que eu criei chamada Load Data Table essa função, ela é até interessante porque, vejam aqui, que vocês tem um Data Table aqui que é esse My Table aqui eu vou mostrar para vocês ele em outros momentos, vocês vão ver que vocês não vão achar ele está vendo? porque esse Data Table, ele está sendo criado no index mas aqui é a função que carrega os dados do Data Table então, se vocês virem aqui, olha lá Load Data Table vou colocar aqui para vocês, essa função tá gente? aqui, vou só copiar ela aqui eu vou estar dando umas paranoiazinhas, às vezes, na hora de procurar vejam aqui que tem a reload e tem a load e aqui, vejam aqui, a load list chama a load Data Table eu dou um set interval para ele poder buscar e trazer aí ele vai e traz para a execução para a gente ali tudo por fora, para a requisição acontecer independente então, vamos lá aqui é o conteúdo da nossa load Data Table tá gente? essa load Data Table ela traz para vocês vocês podem olhar o manual do Data Tables na internet que é bem simples é um grid especial que a galera usa que é muito interessante que ele tem algumas propriedades legais para a gente uma delas é ele executar uma operação aqui, de buscar dados então, ele está indo lá nesse DW Mark aqui, como eu expliquei para vocês o DW Mark é o código que você quer indexar ele a um determinado rule do Context Rule então, se vocês virem aqui, está vendo aqui no Context Rule? itens, vocês vão ver que tem aqui um item que é o Data Table o Data Table, ele vai criar para vocês um Data Table aqui quando for requisitada a página e ainda tem nele aqui, olha lá no On Request Execute um código que ele vai trazer para vocês então, eu coloquei para trazer esse código aqui que é um Load From Dataset da Employee então, toda vez que ele executar esse DW Mark aqui, Data Table ele vai rodar esse código aqui que é o que vai ser respondido para ele com esse JSON aqui vejam que é o JSON do Employee então, ele é Puri JSON para consumo web e o Data Table, vejam aqui que ele vai executar o Mark que é indexado àquele rule lá do Data Table para vocês, bonitinho está aqui, vai passar aqui o usuário 100 que a gente botou no cookie e vai rodar tipo post então, vejam aqui que a requisição do Data Table vai sozinha quando der o Load Data Table vai sozinha lá no servidor busca os dados busca os dados e traz para vocês eu adicionei um Ajax para poder permitir que o Data Table fique responsivo então, está ali também nas cláusulas de inserção lá em cima no cabeçalho vou mostrar isso mais para frente para vocês está aqui, State Save True Responsível True e aqui vem as colunas do meu Grid então, aqui temos título e data data ele vai pegar aqui nos dados como eu estou dizendo um elemento do JSON quando vir a resposta quando vier a resposta ele vai procurar esses elementos aqui do data vejam aqui que ele vai preencher sozinho os campos com os elementos que vieram de data então, está aqui que são os dados da Data Table porém vejam aqui que o botão Ações aqui, ele tem um código integrado a ele que é um código justamente para aquele botão então, como é um código para aquele botão vou não salvar aqui só para vocês virem aqui no exemplo já no navegador vejam aqui RDW 123 que é o usuário que está aqui para uso de vocês então, vejam aqui que tem dois botões na coluna Ações o resto, vejam aqui que as outras colunas elas vêm direto do JSON vejam aqui com acentuação tudo bonitinho vem direto do JSON então, está aqui para vocês o Data Tables e esses dois botões de ação esses dois botões de ação eles são esse código que está aqui que ao invés do Data vir um JSON vejam aqui que o Data é NULL ok gente NULL por que? porque ele não vai receber do JSON sort table é para dizer se essa coluna ela permite que eu organize por ela eu disse não que é aqui então, quando vocês quiserem que uma coluna não tenha ordenação por ela é só vocês dizerem essa flag aqui sort table ok gente porém, vejam que aqui tem uma função quando eu não atribuo Data pelo JSON tem uma função RENDERER a RENDERER é justamente a função que vai dizer para mim o conteúdo que vai ser renderizado naquela linha no nosso caso o conteúdo que vai ser renderizado naquela linha que é do tipo objeto aqui que é uma função para essa função RENDERER vejam aqui no RESULT que é uma STRING essa STRING é a STRING da linha que foi desenhada então se vocês virem aqui no código fonte da página no Data Tables vocês não vão ver esse código vocês vão ver o que? somente JavaScript e aqui no caso o bondwebpascal também é esse que se vocês usarem do jeito que eu coloquei aqui a renderização e o contexto vejam que o código que vocês vão ver aqui na página é o da página de login não é da index porque eu abri justamente dando aquele open interno para poder não transmitir de forma aberta para o navegador vejam aqui que esse aqui ainda é o código da login vejam aqui então essa é uma coisa legal do Data Tables que ele vai manter isso aí para vocês internamente nele então o código é processado e vai acontecer o dado não fica aberto e exposto e como a gente está usando o webpascal naquele modelo que eu fiz lá no CRUD que quando eu dou o open eu trago um stream e dou um open do stream da página a página não é renderizada no navegador através do open window então o código fonte não vem aqui que é uma das coisas que é legal mostrar para vocês e voltando aqui no nosso renderer o resultado ali do botão vai acontecer igual vocês estão vendo aqui a partir de uma string então essa string eu estou desenhando um botão HTML vejam aqui que é um botão ok é um botão com classes bootstrap e vejam aqui que o click é igual a uma função essa função está aqui dentro a myactione ela é colocada aqui dentro aqui para vocês dentro dos javascripts vejam aqui que eu vou até abrir o javascript dela para vocês que ela vai estar entre situações que vocês vão ver que algumas coisas eu boto na index no próprio HTML da index vejam aqui que tem algumas coisinhas que são os substituídos e algumas coisas a gente coloca no master template que é aqui vejam aqui está vendo tem coisas que está em um e tem coisas que está em outro e existem coisas que eu quis colocar que é isso aqui que eu coloquei para vocês vejam os includes aqui que é o que eu falei que eu ia falar para vocês aqui está o do data tables aqui está tag de include scripts para vocês que ela vai fazer o replace aqui dentro de cada javascript desse eu coloco para vocês as tags que eu quero que funcione então exemplo cada cadastro vai ter suas próprias funções igual está aqui vejam que cada função eu separei como se fossem units do Delph para vocês ali tem a de edição cada um deles tem uma função que eu separei para vocês então eu separo como se fosse esquema de units do Delph vejam aqui em todos está vendo ali um load data table my action é vocês vão ver que ele entra D de deleção o E que é igual aqui esse aqui é igual do cadastro de empregados então o E está aqui vejam que aquela ação do data table ela vai chamar esse javascript que vai fazer o que um open j vejam uma URL e carregar os componentes está vendo gente então o web pascal eu dividi ele em seções para vocês tanto nos html quanto nos javascript para eles ficarem bem parecidos com Delph para vocês terem unit formulário igual um exemplo eu gosto de colocar o código html do html e os scripts dentro do js aí fica mais parecido com o exemplo unit formulário e para vocês virem aqui quando carregou aquele cad employee ele traz para a gente o my action é que está lá dentro do javascript dele então no data tables vejam que o botão eu faço um botão bootstrap tá e no onclick eu passo o que vejam aqui objeto ponto emp nu porque esse parâmetro aqui da função renderer é o objeto linha linha do objeto json atual que está sendo lido que se eu não tivesse colocado renderer ele ia ler o campo que eu quisesse aqui no data como eu coloquei o data nu ele vai me dar linha inteira e todos os elementos do json nessa object aqui então vejam que eu passo aqui como parâmetro para o meu my action é o emp nu do empregado para edição ok e na deleção a função que eu fiz para deleção eu passo vários dados porque eu gosto de mostrar o nome e o sobrenome da pessoa no título então são dois parâmetros um é o código para eu poder deletar e mandar isso no json e o outro é o nome e o sobrenome vejam aqui que eles são botões mesmo do bootstrap esse aqui é o de warning e esse aqui é o de trash que é o da lixeira o de deletar que está aqui como delete o importante nessa ações aqui para vocês conseguirem passar parâmetros é observar aqui vocês vão retornar uma string ok então tem alguns detalhes quantas tags que vocês vão criar reparem que no onclick aqui eu abro a aspa dupla para dizer que esse onclick vai representar uma string do myactionware porém a concatenação aqui vejam que eu passo aspa simples para poder referenciar o objeto para ele poder não passar uma aspa dupla na função para ele passar só o empinô então isso daqui seria o resultado disso daqui ficaria assim só para vocês virem como eu vou mostrar aqui que se eu passar aqui ele ficaria suponhamos 10 se eu passasse a aspa dupla ia ficar assim 10 e a minha função ela requer o valor não a string do valor então aqui nesse caso para vocês como eu mostrei eu passei a concatenação com aspa simples e aqui na de deleção como eu passo uma string do nome vejam que é feito um uma diferença que é colocar os especial chars aqui representando a barra para poder fazer a quebra então vejam que no de deleção eu coloquei a quebra que é esse daqui porque eu iria passar a vírgula para separar os parâmetros então eu preciso de passar a quebra do parâmetro especial o caractere especial é vírgula então eu tenho que passar aqui a barra de quebra passei ela voltando aqui de volta e aqui eu passo a string do nome do sobrenome para vocês que vocês podem usar igual aqui em cima igual aqui embaixo não importa porque a função renderer é uma composição da string que vai ser exibida na linha lembrando object é o seu json linha linha então cada vez que for representado esse objeto é representada aquela linha que será impressa não são todas as linhas do json é a linha atual que está sendo renderizado no json aqui para vocês então vejam aqui que o conteúdo dessa coluna ações ele é renderizado via código javascript que é esse código aqui que a gente está fazendo renderizando uma string para as pessoas que criticam manipulação de strings eu não sei se vocês repararam mas aqui é tudo html e javascript não é pascal então se vocês olharem tecnicamente o html e o javascript são somente strings igual tem um rapaz aí do unigu que foi falar baboseira do web pascal que ele é manipulação de string ué mas o próprio html e javascript é manipulação de strings e internamente até esses motores igual unigu e intraweb são manipulação de strings para gerar objetos java extension então é uma pessoa falar tal baboseira porque não entende de linguagem de programação voltando ao data tables de vocês vejam que aqui eu defini a coluna que é o título da coluna e o dado que vai ser exibido e aqui eu tenho um outro parâmetro chamado column defs que eu posso dizer mais informações sobre cada coluna um exemplo o tipo da coluna que é a classe dela ó text center se o texto é centralizado a esquerda a direita vejam aqui tamanho da coluna em pixels ó tá vendo e o tarjeto eu tô dizendo qual coluna que eu quero fazer isso então ó isso aqui é da coluna 0 da 1 da 2 da 3 que é o tarjet aqui tá dizendo pra mim ó 0 1 2 3 qual é a coluna que eu quero aplicar esses defs aqui essas definições então vejam aqui que aqui como o texto é normal alinhado à esquerda eu não disse class name dizendo que o texto é à esquerda porque ele já vem por padrão alinhado à esquerda então só digo tamanho e tarjeta né vejam aqui pra vocês que todas as especificações do tamanho da coluna você também pode definir no data tables pra vocês usarem então não é problemático olhando fonte vocês vão poder ter mais detalhes tá gente e isso aqui é um pouquinho do nosso data tables do exemplo de web pascal pra vocês na nossa próxima aula eu vou mostrar o o crud já gravando inserindo editando que eu vou fazer algumas modificações e comitar pra vocês do crud do web pascal no hashtag e eu queria deixar essa aula aqui mais pra já ir detalhando o corpo do do projeto pra quando vocês forem botar em operação vocês já saberem como funciona as especificações dos mesmos e o próximo agora a gente vai pra tela de cadastro espero que tenham gostado essa aula é mais um pouquinho de data tables pra vocês de web pascal pra vocês mostrando detalhamento dos exemplos qualquer coisa vocês entrem nos grupos e dão um toque a gente dá uma moral pra todo mundo que a ideia é justamente essa mostrar o hash data web em funcionamento e em operação pra vocês valeu galera tamo junto até a próxima aula deixa o like no vídeo e anunciem os cursos falem do hash data web anunciem o hash data web ajudem com doações com o que vocês puderem fazer pro projeto crescer valeu galera tamo junto e aí Então, vamos lá.